dois mil e vinte e dois, estamos nos aproximando da décima quinta edição da Ação Viva, o Taquari Antas Vivo, que vai ser realizado no dia vinte e três de abril, com a coordenação da Associação Comercial Industrial de Lajado, Acil, e da Unidade Parceiros Voluntários, aqui de Lajado, e como já vem acontecendo há mais tempo, né? Não só mais em Lajado, em Estrela, mas pegando vários municípios aqui da região, são seis municípios que estarão engajados no recolhimento de lixo ou até com outras atividades um pouco diferentes, mas também fazendo com que as pessoas se conscientizem, né? Pra que façam a destinação correta do lixo, pra que não joguem nos leitos dos rios e por aí, dos arroios, dos córregos e por aí afora. Pra falar sobre o assunto, vai ser lá no dia vinte e três de abril, né? No outro sábado, não esse, no outro sábado, a Ação do Viva, o Taquari Antas Vivo, Gilmara Escapini, ela que é coordenadora da Unidade de Parceiros Voluntários de Lajado. Tudo bem, Gilmara? Tudo já praticamente encaminhado pra mais uma edição do Viva, o Taquari Antas Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo Sander, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também do Redação no Ar. É sempre um prazer estar aqui trazendo essas novidades e até da programação das ações dos programas da da Parceiros Voluntários e da CIL e realmente, de fato, né? Depois de uma um período sem ações, sem a própria vermelha o programa, né? Do Viva Taquari Antas Vivo, em função da pandemia, que a gente não pôde realizar essas atividades, sendo que o ano passado a gente realizou uma ação simbólica, né? Pra não deixar passar em branco, até pra a gente poder fazer esse movimento conforme, né? E de acordo com os protocolos, a gente realizou uma ação bem enxuta, mas de fato simbólica. E esse ano, nós estamos trazendo novamente a ação nesses municípios de adesão, principalmente em Lagiado, nos moldes tradicionais. Ou seja, estamos convidando a comunidade em geral pra participar da ação propriamente dita, né? Tanto no município de Lagiado, como nesses municípios que confirmaram a adesão. Ou seja, o município de Estrela, que vai realizar, como mesmo o Ricardo comentou, alguns municípios de acordo com a sua realidade, vão fazer essa provocação de forma preventiva e consciente, né? Da população em geral. E o município de Estrela, no mesmo dia, simultaneamente com os demais municípios, vai realizar uma ação preventiva em determinados bairros, já determinados pelo município e pela comissão organizadora local. O município de Arroio do Meio, no bairro Navegantes, o município de Venâncio Aires, no Mariante, o município de Cruzeiros do Sul, no Clube Delta, e no município de Roca Salles, no parque, na verdade, não é no parque náutico, tá? Mas, ele foi colocado num outro lugar, que é, já te respondo aqui, na equipe de pesca pega nada, o local deles de encontro lá dos voluntários. Seis municípios, então. Seis municípios confirmados. Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Venâncio, Cruzeiro e Roca Salles. E isso que vai acontecer no mesmo dia, né? No dia 23 de abril, a partir das sete e meia, a gente convida toda a comunidade, em geral, pra essa, pra esse evento, simultaneamente. Gilmara, você comentou que não puderam realizar a ação nos moldes tradicionais, em decorrência da pandemia, dos protocolos, enfim, porque tem esse objetivo de ter aglomeração, né? Porque as pessoas levam os materiais, enfim, os próprios parceiros que estão lá no dia, mas o que que muda, então, pra essa edição? Vocês esperam arrecadar um número, um volume maior? A equipe vai ser maior pra essa demanda? Como é que vocês se preparam após esses dois anos? Então, após esses dois anos, nós continuamos seguindo os protocolos vigentes, né? Nós temos ainda o problema da dengue, né? Então, nós estamos orientando, nós desenvolvemos um material de informativo para os voluntários, isso vai ser distribuído e disponibilizado nas redes sociais, tanto no site da ASIL, para que esses voluntários tenham acesso a essa informação, então, todos os meios de comunicação, tanto dos parceiros, como da própria ASIL e da parceiros voluntários, esse material vai digitalizado e vai ser fornecido para que todos tenham acesso a essas informações. Então, essas informações são o que o voluntário vai usar naquele dia, o que vai ser recolhido, quais os cuidados que tem que ser tem que ser tomado, são para otimizar e aquilo que a comissão preza, né? O cuidado e a preservação da segurança de todos os participantes naquele dia. Então, todos os cuidados a gente está tomando para que nada ocorra naquele dia. E os protocolos, né? De acordo com essas seguranças, o uso de levar o repelente, o uso de protetor solar, a vestimenta correta, a orientação é que quem pode, quem, né? Leve a sua luva, né? De uso pessoal. Então, equipamentos de uso pessoal, leve. Água, né? Boné, enfim. Enfim, levem porque é o mais correto e é o mais indicado para a sua própria proteção. Vai ter algumas luvas, né? Não o suficiente, mas para aquelas pessoas que de repente chegam lá e talvez esqueceu ou que não pôde levar, enfim, para que a gente possa fornecer, tá? E os outros demais materiais que são os ganchos e sacos plásticos, né? Os sacos de lixos para que façam o recolhimento em determinadas áreas já pré-estabelecidas. O que que vocês estão imaginando de participação, Gilmar, até? Na última edição que foi normal, vamos dizer assim, lá em dois mil e dezenove, setecentas e vinte e três pessoas, três mil e seiscentos quilos, no total agora, nas quatorze edições desde dois mil e sete, já seis mil quinhentos e cinquenta voluntários e quarenta e três toneladas de lixo arrecadados. O que que vocês estão projetando para esse ano, né? Claro que normalmente lajado tem maior engajamento, maior número de participantes também, mas de uma forma geral. Isso. Devido ao período de pandemia que a gente teve esses dois anos, né? De de parada, a gente acredita, a gente tem uma estimativa muito boa, mas a gente não vai, eu acredito que a gente não ultrapasse, né? A média que a gente vem já acontecendo de participação dos voluntários. Então, eu acredito que em torno dos seiscentos, setecentos voluntários entre esses municípios. Mas é uma boa participação. Eu acredito que vai ter, assim, um engajamento muito bom, principalmente não só de pessoas físicas, mas de instituições e de empresas também, pela procura que a gente está tendo ultimamente. Essa participação, as pessoas precisam fazer esse aviso prévio, podem comparecer apenas lá no sábado de manhã e se colocar à disposição para ajudar? Como é que funciona? Então, a gente sempre faz a comunicação e divulga, né? Para que as pessoas façam antecipadamente a sua inscrição. A gente tem lá disponível no site da CIL o termo de compromisso e o que é o cadastro do voluntário. Isso pode ser individual, grupo ou pela empresa, que é importante para os nossos indicadores, porque pós-pandemia a gente fornece esses indicadores depois de quantos voluntários participaram, quantos quilos foram recolhidos, enfim. Basicamente são informações que a gente faz um registro e um monitoramento das ações, como vocês já têm essa noção. A gente tem um mapa, né? Uma linha do tempo que a gente vem acompanhando todos esses períodos, dessas edições, que vai registrando todos esses números, né? Então, a gente acompanha e depois divulga para a comunidade para que ela tenha conhecimento e ter essa total transparência de divulgação dos resultados. Então, é importante que as pessoas façam ou de forma antecipada, né? Esses cadastros, então, está disponível. Através do site? Através do site ou pelo e-mail da parceiros ou lá no dia mesmo em cada um desses locais, desses municípios de adesão, aonde a pessoa tem a preferência ou o que seja próximo da onde ela esteja localizada, o próprio representante da comissão tem a ficha de inscrição, ela faz lá na hora ou entrega lá na hora, já preenchido também, para que seja depois entregue para nós os resultados. O importante é ter lá para vocês terem essa contabilização, saber quantos participaram e também quanto foi arrecadado depois. Essa contagem é importante para nós, mas o importante mesmo é que as pessoas se engajam, como o Ricardo mesmo falou, e que abracem a causa e estejam lá de frente para o rio e que se importem com essas questões ambientais e que elas mudem as suas atitudes no seu dia a dia e que elas reflitam com relação a isso e que elas aderem a esses programas socioambientais para que mudem as suas atitudes no dia a dia. Em termos de recolhimento, Gilmar, o que vocês estão projetando de lixo? Porque, primeiro, vai fechar aí três anos, né? De dois anos sem edição, tivemos lá o último em 2019, então ficou 2020, 2021 e vai fechar o 2022, agora vai ter uma nova edição. Então, muito tempo sem fazer esse recolhimento de lixo, que era uma coisa que acontecia anualmente nesses pontos e ainda nós tivemos a maior enchente dos últimos 64 anos em 2020. E aí, eu falo especificamente das barrancas do rio, né? Talvez ali vai ter muita coisa. O que vocês estão projetando? Se é que já deram uma olhada, uma analisada também, nas barrancas, nos leitos do rio? Boa pergunta, boa colocação até. Ricardo, a gente não para, né? A gente, mesmo não tendo, não ocorrendo a ação, eu sou muito observadora, eu tô sempre andando por aí e observo os bairros, observo as regiões e a gente tem visto, né, um descarte bem considerável. Claro que a gente sempre acredita, né, que os trabalhos feitos não só pelo programa O Viva Taquari Antas Vivo, mas pelas demais, pelos demais parceiros que tem muitos programas que geram resultados positivos, tenham dado resultados frente à comunidade, de forma positiva também. Então, eu acredito e tenho esperança que nós não vá ter, assim, um recolhimento tão expressivo. Mas existe essa grande possibilidade, como você mesmo comentou. Então, vamos estudar, vamos ver o que vai acontecer ali naquele dia. Isso é uma reflexão depois de um longo período, né, sem uma ação. É, das vezes que eu, teve vezes que eu já acompanhei com reportagem, teve vezes que já acompanhei e ajudei ali no recolhimento, eu me lembro que o acesso ali nas barrancas nem sempre é fácil, né? Tem que ficar te segurando numa árvore, pegar aquele gancho lá pra puxar, porque é meio íngreme, muitas vezes tá meio úmido ainda, molhado. Então, eu imagino que ali vai ter bastante material. Agora, é realmente uma atmosfera, a gente vê o pessoal que tá lá vibrando, porque ali é tudo voluntário, né? Isso é interessante, não é ninguém que tá lá, bom, pode até ser que daqui a pouco uma outra empresa, o chefe vai lá, ó, digo, ó, vocês têm que ir lá hoje, mas não se percebe, pelo menos, a expressão no rosto de cada um que está lá, me parece de pessoas que estão ali pra fazer o bem, pra pensar no meio ambiente, especialmente no nosso Rio Taquari, né? Então, é o que se espera aí, vai das sete e meia e termina até as onze e meia, o horário normal? Isso, é bom até a gente fazer essas colocações, porque a previsão é que a começa a partir das sete e meia, pontualmente, e concluir por volta das onze, onze e meia, porque pós-evento, né, nesse dia, como aconteceu na ação alusiva, né, do ano passado, a gente fez, por mais que a gente preveu, né, que não teve a ação em função da pandemia, houve um recolhimento de lixo até expressivo, nós recolhemos cento e sete quilos de lixo na beira do, num espaço curto, né, de, de recolhimento até, mas houve, como você mesmo disse, então, esse ano nós vamos ter um número, e isso é muito relativo, quando há um aumento de, de participantes de voluntários, há um aumento significativo também no recolhimento de lixo, então, tudo isso é relativo, então, isso a gente observa muito essas questões. pós-evento, a ideia é que, como aconteceu o ano passado, a gente reflita, né, que vai ter uma roda de conversa com todos os participantes que ali permanecem, né, no término desse recolhimento, e que a gente faça uma conversa sobre essas reflexões, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas práticas e sobre o que foi recolhido e o que nós observamos naquele momento. Então, é importante que essas pessoas tenham essas percepções para que a gente possa reavaliar não só o programa, mas as nossas propostas de dia a dia, nos nossos ambientes, tanto instituições como ensino escolar, como empresas, enfim, e assim por diante, até como donas de casa ou, né, associações de bairros e assim por diante. Gilmara, nesses anos que você já acompanha a experiência, já deve ter visto várias coisas sendo retiradas do rio, das proximidades, o que que vocês acostumam achar com mais frequência e o que que é aquilo de mais inusitado que já foi encontrado também? Não sei se você se recorda de algo nesse momento. Gabriela, o Ricardo sabe, a gente já montou algumas peças, ambientes de uma casa, a gente já montou um quarto, a gente já montou uma sala, então assim, são peças inacreditáveis, já já encontramos peças de carro, já encontramos, chega a ser um absurdo. Coisas que nem se imaginava que estavam lá. Nem se imaginava, roupas, né, houve um período ali que a gente encontrou muita peça de roupas, isso é inadmissível num período ou numa numa fase que muitas pessoas necessitam de roupas, né, e as pessoas descartam isso na beira de um rio, pelo amor de Deus, não tem sentido, né, com pessoas que estão necessitando dessas peças de roupa. Então, poxa, então vá lá e devolve, né, aonde você pegou essa roupa, ou entrega pra quem precisa. Vai na assistência social do município, tem muitas opções. Não descartar dessa forma, aonde não vai ter nenhuma serventia, pelo contrário, vai ainda degradar o meio ambiente. Não tem sentido. Então, são essas questões que a gente tem que refletir. Existe o descarte correto de cada objeto, de cada utensílio, de cada material. Tá sendo disseminado essa cultura, tá sendo divulgado isso como é feito. É simples, é só buscar essa informação. E o que que vocês costumam encontrar em maior quantidade, sim, de um ano? Pneus. 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 Tem muito, né, né, nós temos ali borracha, plásticos, enfim, colchão, já encontramos. Garrafa pet. Garrafas pet. Plásticos, né, muito, 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 muito plástico. Isso, a gente tem que mudar essa cultura. E é uma questão, assim, eu sempre digo, quanto mais tu bate nessa tecla, mais tu tem que bater, tem que insistir nesse conhecimento em projetos, em programas de, que fale sobre prevenção, sobre conscientização. E você acha que é, que é justamente por isso que acontece das pessoas não terem o conhecimento ou, às vezes, saber, mas ser um local, entre aspas, mais fácil de se livrar daquele lixo e aí acaba armazenando, colocando naquele espaço? É um misto de, de coisas, porque as pessoas sabem. Às vezes é falta de não querer procurar, né, então. Vai pelo caminho mais fácil, busca o caminho mais fácil. E não pensa no meio ambiente, né, com toda certeza. Coordenadora da Unidade de Parceiros Voluntários de Lajado, Gilmar Escapini, organizadora da 15ª edição da Ação Vivo, Taquari Antas Vivo. Você já falava antes que tem algumas empresas, né, que vão participar. São, são quantas empresas, vocês já têm o cadastro? Quantas vocês imaginam? Sei que algumas grandes empresas participam e também a questão de embarcações, né, porque sempre tem aqueles, ou as pessoas participam com os seus barcos, com as suas lanchas, ou eles cedem para que, né, seja feito esse recolhimento através desse, desse material. O que que já dá para dizer em relação a empresas e também a embarcações que serão utilizadas? Olha, em termos de empresas, nós temos assim, uma, um, uma procura bem, bem expressiva, né, eu posso te dizer que são empresas bastante significativas que estão sempre à frente, né, e fazem parte da, são parceiras assíduas do programa. E com relação às embarcações, eu estou sentindo bastante firmeza com relação a isso, porque a nossa preocupação nos últimos anos era que os barqueiros, né, não, que era o, como é se diz, o público-alvo que nós gostaríamos de atingir, que eles precisam, né, eles vivem muitas vezes do, do rio, né, da pesca, e nós sentíamos falta da presença deles. Recentemente eu, eu recebi o contato deles para participar da ação. Então, isso para nós é gratificante, porque, opa, o grupo que mais utiliza do rio está procurando e está preocupado, né, em participar de um evento que é em benefício a eles também. Então, nós estamos chegando a onde a gente deveria chegar, e isso é importante, que a comunidade como um todo abrace realmente o rio e faça por ele o que ele vai buscar. Então, isso é, 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 para nós é gratificante. Então, eu vejo, assim, uma grande participação este ano da, desse grupo, né, dos barqueiros, dos, das embarcações que vão participar, acredito eu, mais a partir dessa edição. Eles já haviam procurado em outras e agora em um maior número, ou em outras eles não, não tinham nem esse contato? Nas outras edições eu não tinha esse contato. contato. Agora, eles estão tendo esse contato. Então, eu, eu vejo. Eu até acho que cresceu, né, o número de embarcações, o número de pessoas que tem lanchas, a gente tem até, né, pessoas. As embarcações, sim, mas eu digo os, os pescadores, tu entende? É que não tinha essa, esse engajamento, né? Agora não. Então, eu, eu tô sentindo uma força nesse movimento. Que bom. É. Mais gente, ajudando mais gente para fazer essa limpeza do Rio Taquari, mas, mas o que eu tava falando é que eu acredito que também aumentou. Antes nós tínhamos, vou chutar aqui, antes nós tínhamos 30 embarcações ali, as pessoas que utilizavam, o Rio talvez hoje tenha duplicado, triplicado, porque a gente vê agora no verão, o que tem gente andando de lancha, de jet ski, as balsas, né? Então, as pessoas, elas estão. Os stand-up também, né? Stand-up também. Então, tá se utilizando mais o Rio e certamente essas pessoas vão querer, né? Tinha, tem uma prova de, de motonáutica, né? Que tava, tchau, marcada pra semana passada, né? Sim. Foi transferida agora acho que pro dia 30, se eu não tô enganado, né? Então, tem tudo isso e agora vai ter um novo acesso pras pessoas até pra pegar o lixo, porque tem aquela, aquela calçada, não sei bem o nome certo, né? Que foi feito ali, bem próximo ao leito do Rio Taquari também, que a prefeitura está construindo, está ampliando ali, então é mais uma oportunidade pra conhecer, pra apreciar e pra ajudar. Isso aí, verdade. Gilmar, então vamos reforçar, né? O dia do evento, como é que as pessoas fazem pra participar, o site, o horário que vocês vão estar também nesses seis municípios aí que vão participar da ação? Sim, vale lembrar também, antes de eu passar essas informações, que nós temos disponível a Mostra Espelho, a nona Mostra Espelhos, que está disponível pra qualquer instituição, escola, empresa, pra expor, né? Pra colocar pra exposição, né? Seja pra alguma atividade ambiental que essas instituições estejam fazendo, ou pra alguma atividade cultural, enfim, que estejam desenvolvendo, e que queiram divulgar, porque a Mostra Espelho é o resultado da última edição. E a ideia é que as pessoas se vejam na Mostra Espelho, porque a primeira imagem é a sua no espelho, e depois vem os resultados da edição, pra você se refletir e se importar com essas questões, e aí fazer aquilo que nós estávamos comentando antes, rever as suas ações, os seus projetos, as suas atividades, e as suas práticas do seu dia a dia. E daí já com o resultado dessa edição, já? Dessa edição, não. E daí a próxima, aí nós vamos fazer a atualização. Mas essa nona Mostra Espelhos é o resultado da edição anterior, que é a décima quarta edição. A décima quinta daí vem na décima edição da Mostra Cultural, parece daí, né? Sim. Bom, mas respondendo daí a tua pergunta, atualizando as informações, fica aqui o convite pra comunidade geral, pra participar dos seis municípios, fica à vontade, né? Pela proximidade de quem quiser participar, esteja mais próximo. Lajeado no Porto dos Bruder, Estrela, como eu falei, é a, vai ser uma ação específica lá nos bairros. Arroia do Meio, no bairro Navegantes, Venâncio Aires, no Mariante, Cruzeiro do Sul, no Clube Delta, Roca Salles, na equipe de pesca pega nada. Os voluntários que fariam, talvez, participariam no município Estrela, pode entrar em contato com os municípios de adesão, que vão estar praticando a ação propriamente dita, no dia 23 de abril, a partir das sete e meia, nesses locais de adesão. Então, sinto-se todos convidados, inclusive, os pescadores, os barqueiros, estão também convidados. O site pra inscrição? Ah, sim. O site da inscrição é o da acilagiado.org.br ou através do e-mail da parceirosvoluntários arroba acilagiado.org.br ou pelo telefone 3011-6900. Uma última aqui, Gilmara, esse lixo recolhido, ele vai pra onde depois? Boa pergunta. Ele vai pros, pro aterros, no caso, lajeado, o aterro sanitário, né? Nos municípios de adesão, daí, de acordo com o que o município tem, disponível lá pra, pra destino normal de qualquer outro lixo. Pra destinação correta. Isso aí. Beleza. Gilmara, muito obrigado aqui, parabéns mais uma vez pra iniciativa, pela organização e o Grupo Independente Parceiro vai estar acompanhando, vai estar ajudando também a divulgar cada vez mais essa ação aí que já ganhou até prêmio nacional, né? Não é pouca coisa. Sim, já ganhou alguns prêmios, é verdade. Já participou do prêmio ANA, Agência Nacional de Águas, o prêmio FIEMA e o prêmio da parceiros voluntários e da Assembleia Legislativa, né? Do Rio Grande do Sul. Tá bom, obrigado, Gilmara Escapini, ela que é a coordenadora da unidade parceiros voluntários aqui de lajeado, conversando conosco sobre a décima quinta edição da ação do Vivo Taquari Vivo, então, no dia vinte e três de abril, num sábado pela manhã, que tem coordenação da Associação Comercial e Industrial de Lajeado e também da unidade parceiros voluntários. Seis municípios, então, participando, você escolhe o que fica melhor, né? O que fica mais próximo de você, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul e também Roca Salles. Vinte minutos faltando para as quatro da tarde, a gente vai para o intervalo comercial e logo estamos de volta com mais Redação no Ar. Você conhece o maior provedor de internet do Vale do Taquari? A Brás Rede oferece internet fibra óptica com muito mais velocidade, assistência técnica presencial com equipe própria, todos os dias e a garantia de entrega da velocidade contratada. Brás Rede, ligue zero oitocentos meia quatro quatro trinta e oito cinquenta ou acesse brasrede ponto com ponto BR.